Oito horas, três minutinhos, horário oficial de Brasília, bom dia, estamos ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo, nosso central de jornalismo, bom dia para você que está ao vivo conosco, a gente já começa abraçando muitos que nesse dia, nas cidades aqui pelo Brasil, que é feriado, hoje é dia de Santo Antônio, e Santo Antônio é padroeiro de muitas cidades, inclusive da nossa cidade aqui, em Cachoeira Paulista, feriado, aqui no Vale do Paraíba, muitas cidades têm como padroeiro Santo Antônio, a gente vem conhecendo a história desse santo da igreja, tão lindo, amante da palavra de Deus, divulgador da palavra de Deus, um santo espetacular, se você não o conhece, já deixo de dica para você, no início do Sorrindo para a vida, para você visitar a nossa plataforma de streaming, a CN Plus, lá nós estamos com o filme, né, do querido Santo Antônio, você vai achar na plataforma, chamando Antônio de Deus, é assim o nome do filme, a nossa equipe de dramaturgia preparou, para a gente entender, né, muitos conhecem Santo Antônio apenas como santo casamenteiro, gente, ele é santo, intercede por nós, por várias causas, mas não é essa, tá, especificamente, Santo Antônio, conhecido na igreja como intercessor, como um grande pregador da palavra de Deus, viu, então vamos pedir a intercessão de Santo Antônio, vou dando parabéns aqui de Cachoeira Paulista, Deus abençoe, que no alto da Bela Vista está tendo festa, né, então aqui no alto da igreja, é a nossa paróquia da Canção Nova, aqui do lado, né, nós estamos aqui na Diocese de Lorena, e a nossa paróquia é Santo Antônio. Vamos juntos no Sorrindo para a Vida de hoje? A gente se reúne com a oportunidade de muita gente pela primeira vez acompanhando a nossa programação, vou dando bom dia para a nossa equipe aqui, que veio nas escalas, né, hoje tem folga hoje e amanhã, né, a Canção Nova, a fundação deu para os colaboradores, mas quem é de escala não está de folga, né, então a galera chegou cedinho para colocar o sistema Canção Nova de Comunicação no ar, já colocamos a missa, o padre João Galberto explicou lindamente sobre Santo Antônio, depois você vai lá na CN Plus, quiser ouvir a homilia do padre João Galberto, você vai conhecer bem também. Então muitas dicas hoje, e a gente se reúne sempre aqui no Sorrindo para a Vida em torno da Palavra de Deus, já separe aí, você que está conhecendo a Canção Nova, separe a Bíblia, um caderno, a caneta e você pode fazer as suas anotações, mas também tem muita gente que escolhe ouvir, apenas ouvir, às vezes fazendo suas atividades, indo para o trabalho, dá para ouvir sim e ser evangelizado. Hoje a gente tem a alegria de receber nosso querido professor Denis Duarte, bom dia Denis. Bom dia Paula, que coisa boa, viva Santo Antônio, né minha gente, viva Santo Antônio. Paula falou da nossa paróquia aqui, próxima a Canção Nova, ontem eu estive lá na Quermesse de Santo Antônio, é muito bom, né minha gente, Quermesse, é tudo bom. Fez docinho bom. Ô gente, aqueles calda, canjiquinha, né, um abraço para o Mons. Luiz Carlos, o paroco aqui da nossa paróquia de Santo Antônio e um abraço a todos os devotos de Santo Antônio por esse Brasil afora, por esse mundo afora, Santo Antônio é um dos santos mais populares do mundo, se você não sabe disso, e se não se conhece, se você não conhece Santo Antônio, olha, é melhor conhecer, porque é um santo, Paula, milagreiro, posso dizer isso com tranquilidade, porque Santo Antônio, para ele ser canonizado, foi muito rápido, porque logo depois que ele morreu foram tantos milagres, tantos milagres, que aí rápido, em menos de um ano, ele foi já para os altares. Nossa, a gente... Então, é um santo milagreiro, você está precisando de um milagre na sua vida, conheça Santo Antônio e peça intercessão dele. Acho que o pessoal colocou ele como santo casamenteiro, pertinho do dia dos namorados aqui no Brasil, né? Coisa boa, né? É isso mesmo. Aí acabou pedindo, né? Mas, é, você vai conhecendo, você já assistiu, se não vou convidar você a... Assisti com a minha mãe, minha mãe que falou comigo, vamos assistir o que está na CN+, o filme do Santo Antônio. Antônio de Deus. Antônio de Deus espetacular, vale a pena. Muito bem feito, muito bem feito pela nossa equipe. Denis, você é mineiro, tem chocolate quente da vovó Josefa e tem café, mas eu já disse ao Denis, eu tenho certeza que o mineirinho vai querer café. Ah, essa altura, esse início de dia tem que ser com café, né, minha gente? Meu Deus dos... Por que será, Val? O que ele quer é café. Ele vai concorrer com a Val hoje, bom dia, Val. Bom dia. E a quantidade. Esse vai para a Val. Esse vai para a Val? Então tem que encher mais. Ah, valeu, Denis. A Val não é esse, a Val é um pouco mais, olha aí, ó, um balde. A Val vai até na borda. Vou tomar de canudinho desse tanto, obrigado, bom dia, meus irmãos. Olha, você perguntou por que o Denis prefere café? Tem uns memes na internet que dizem que as pessoas que gostam de café são mais bonitas, mais inteligentes. Eu não sei qual foi o cientista que começou a desenvolver essa tese. Mas quando eu dou uma olhada ao meu redor e vejo quem gosta bastante, é capaz de ser verdade. Bom dia, estamos bem. Bom dia, família. Obrigada pelo café. Paula, bom dia a todos que rezam com a gente. Hoje é dia de Santo Antônio. Hoje nós temos... E eu gostei disso que você nos disse entre tantas coisas. É um santo de Deus. E acima de tudo, aquele que conseguiu conquistar do coração de Deus muitas graças. Ele é popular por quê? Porque ele é bonzinho, porque é bonito, porque é simpático. Mas além da vida de santidade, a retidão diante de Deus para angariar uma vaga nos altares, é porque ele de fato conquistou do coração de Deus muitos favores a nós que somos essa igreja peregrina. Então hoje, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, acreditando que Antônio segue lá do céu, intercedendo, pedindo, olha lá a Dona Maria, a Dona Joana, o Denis, a Valdênia, bancada de sorrindo para a vida. Então, apresente sim as suas intenções também, pedindo a intercessão de Santo Antônio, tá bom? Mas hoje é quinta-feira de adoração. Hoje tem programação linda aqui. É verdade, um dia especial de louvor na Canção Nova. Então convido você que está em casa, porque o sentido da nossa vida é Jesus Cristo. E a gente diz, graças e louvores se dêem agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É na presença de Jesus que nós estamos, é em nome dele que nós agimos. Então convido você a deixar o seu pedido de oração, deixar o seu testemunho. Aqui é feriado, mas como nós estamos aqui, apostos, quero saber do outro lado quem é que está também. Então já manda aquele alô, já deixa a sua participação. O Paulo vai terminar de apresentar a bancada e a gente volta juntos para poder partilhar, tá bom? Já espero por você aqui. Ah, então, olha que legal. Hoje é um dia muito bom para a gente conhecer realmente a história de Santo Antônio. Eu tive a oportunidade de ir numa peregrinação pela obra de Maria e fui até Lisboa, Portugal, né? E Santo Antônio nasceu em Lisboa. E Pádua foi onde ele morreu. Então ficam assim entre eles, assim, ele é Santo Antônio de Pádua. Não, ele é Santo Antônio de Lisboa. Gente, é o nosso querido Santo Antônio. Ele começou os seus estudos ali em Lisboa. Mas uma das características também que, estudando aqui Santo Antônio, eu fui vendo que ele era um santo, como o nosso querido Denis foi falando, ele gostava também de estudar e de ficar mais recolhido. Olha só uma das características de Santo Antônio. Você aí que é mais agitadinho, né? Que às vezes meio distraído nas coisas que Deus vai falando com você. Que tal pedir também a intercessão desse santo estudioso? Você é estudioso também, gosta de estudar, assim como nós aqui da bancada do Sorrindo para a Vida. Vamos pedir a Santo Antônio que nos dê essa sabedoria que vem do céu, né? E uma vida de recolhimento quer dizer que é uma vida, assim, mais quieta mesmo, mas uma vida de recolhimento em Deus, né? Para ouvir a Deus. Mais do que ouvir o que a gente pensa sobre os assuntos, também ponderar aquilo que é a vontade de Deus ao nosso respeito. E a nossa equipe está me avisando aqui. Olha que coisa boa para você que assiste TV Canção Nova. De noite, à meia-noite, vai ter o filme? Vai passar na programação, na madrugada? Ótimo. Tem muita gente que acaba, né, gente, chegando tarde do trabalho, em muitas cidades também não é feriado. E muita gente também perde o sono e a programação da Canção Nova, ela continua com muito carinho, com muito cuidado, evangelizando também pela madrugada. Então, dado o recado aqui, a nossa equipe colocando não só disponível na CN Plus. Eu acho melhor você baixar o nosso aplicativo da CN Plus no seu celular ou na sua Smart TV, porque você assiste a qualquer horário do dia. Mas, Paula, aqui a internet na minha cidade não é muito boa, né? Aqui, na região onde eu estou, eu não tenho possibilidades de ter uma internet muito boa. Eu prefiro o canal aberto. Então, vai ter aí na programação da Canção Nova, à meia-noite, o filme de Antônio de Deus. Quem sabe você está acordado nessa hora. Mas não é hora de ficar acordado, tá bom? Mas Deus abençoe. Olha, o nosso querido Inácio hoje, ele veio tocar e cantar. Você que lute, né, Inácio? Bom dia, meu irmão. Bem-vindo. A última vez que eu toquei, deve ter sido uns dois anos atrás. Aqui mesmo. Aqui no Sorrindo, né? Mas olha, você não tá... Mas é filho do Padre Jonas. É, a gente tem que se virar. A verdade, eu aprendi a tocar aqui, viu, gente? No Sorrindo pra Vida, eu só sabia tocar umas duas, três músicas. E vim pro Sorrindo pra Vida um dia que disseram pra mim, você vai lá e canta e toca. Aí eu disse, não, tá bom, eu vou cantar as que eu sei, né? Vou tocar as que eu sei. Cheguei aqui, gente. Quem tava aqui? Quem? Ricardo Sapo. Por graça de Deus. Abraço, meu compadre. Por graça de Deus. Ele pediu uma única música do início ao fim do programa e era a única que eu sabia tocar. Ah, providência. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas que alegria que tá aqui o Sapo hoje... De folga. De folga, né? Eu tava brincando aqui, né? Eu não sou sapo, não. No máximo, eu dirino, meu Deus. Mas com alegria, com alegria. Bom demais ter o Inácio, missionário da Canção Nova, casado, pai de lindos filhos aqui na Canção Nova, filho espiritual do nosso querido Monsenhor Jonas Abi, Padre Jonas, nosso pai fundador da Canção Nova. E a gente agradece, porque o Inácio é muito disponível, gente. Ele, com essa simplicidade dele aqui, sempre nos ajuda aqui no Sorrindo pra Vida. Muito obrigada, viu, Inácio? Nada de cafezinho, porque ou você toma café, ou canta, ou toca. Não dá, não dá. Depois nós tomamos um café, combinado? Então tá bom. Olha, vamos dar um abraço, Val e nosso querido Denis e Inácio, pro Rio Grande do Norte. Estou indo, saio de madrugada nessa madrugada. Tá bom. Estou indo pra Mossoró, no Rio Grande do Norte, para o evento de mães de todo o estado do Rio Grande do Norte. 2.500 mães vão estar reunidas. Então eu quero mandar um abraço pra essas mães que vão estar comigo em Mossoró, né? E quero mandar um abraço especialmente pra Neide Paulino, a coordenadora estadual do Movimento Mães que Oram pelos filhos. Inclusive, hoje eu vim até com uma gargantilha em homenagem ao movimento de mães. Obrigada pelo carinho. Minha Salete vai comigo também, eu vou com a Salete e nós vamos juntas. Vamos encontrar a Ângela, que é responsável do movimento de mães, um dos movimentos que mais cresce no Brasil. Qual mãe que não ora pelo filho, né? Não existe, né? Então, são as mães que participam oficialmente do movimento, né? Esse evento é especialmente pra elas. No outro final de semana estarei indo para o encontro estadual do Alagoas. Mas deixo pra semana que vem eu conto pra vocês. Mas já estou preparando as minhas palestras. Essa gargantilha que eu mostrei aqui, você encontra lá na loja. Loja.cansaonova.com Uma super dica para as mulheres que me acompanham, para as mães, para as filhas que gostam de alegrar o coração das mães. Olha aqui, olha só. Vou mostrar devagarinho. Olha ela, uma gargantilha. Ah, vai dar pra mostrar com detalhes. Eu vou pedir pro câmera mostrar. Porque assim, ela é mais firminha aqui e aqui ela é mais molinha. Tá vendo? Então, ela é diferenciada. Eu vim em homenagem a ela, já com o coração, em oração, intercessão por todas as mães que eu vou encontrar. Mas inclusive, Val, muitos que acompanham pela TV Canção Nova. Agora, quantas mães são mães, nossa, né? Manda um recado, reza pela gente. É verdade. Nossa, manda receita de xarope. Manda o xarope. Legal. Um beijo pra todas. É tão bom poder conviver com vocês. São muito especiais ao nosso coração. Ângela, um beijo. As meninas todas ali. Estando mais próxima delas, a gente vai vendo o que é, de fato, uma espiritualidade, uma experiência de Deus enraizada. Onde você percebe a busca de colocar Jesus como o centro da vida e fazer com que isso seja o centro de toda a família. É um ministério maravilhoso, porque mãe é isso, é esse ministério, é compartilhar com Deus dessa vida doada. Então, parabéns a todas. Nesses eventos, compareça, que eu sei que todas, pelo menos a maioria, são família Canção Nova também. Então, nosso abraço, nosso carinho. Confere lá, porque na loja Canção Nova, a gente tem materiais especiais pra vocês, dessa linha Mães que Oram pelos Filhos. Tem muitos outros, isso mesmo. Então, dê uma conferida, porque todos colaboram. A gente já tá no Saldão do São João na loja, viu, Paulo? Se você visitar agora, loja.cancionnova.com, tem o Saldão do São João, aí você aproveita, tá bom? E verifica qual é o presente que você gostaria de dar, porque tem até produtos com até 60% de desconto. Tem produto com 20, com 30, com 40. Aproveite, aproveite esse momento. É junho, o mês de São João também, né? Então, também a loja se preparou aí com muitos descontos pra facilitar que os materiais de evangelização da Canção Nova, como o nosso querido fundador Padre Jonas nos deixou como missão, distribuir o maior número de materiais de evangelização que conseguirmos, né? Então, ontem eu tava ouvindo de uma irmã de comunidade, a gente tava no grupo de formação, ela dizendo que ela tava dando de presente pra uma das crianças ali no Instituto, uma Bíblia que ele nunca tinha ganhado. A criança que não tem. E às vezes pertinho de você existem famílias que não tem uma Bíblia, né? Que tal você dar de presente pra aquela família uma Bíblia? O Márcio sempre conta aqui que algo que marcou a vida dele, mudou a história desse menino que a gente vê pregando aqui, né? O Márcio. Não mais menino, né? Tirar sarro dele, claro. Inclusive, Márcio, nós estamos unidos a você, rezando pela sua mãezinha, tá bom? Se Deus quiser, logo você tá aqui de volta. Márcio está cuidando da mãe em Brasília, inclusive esse final de semana tem evento aqui, o acampamento Fé e Milagres. Se Deus quiser, o Márcio tá aqui com a gente. Mas, voltando, que tal dar de presente uma Bíblia, né, Val? É só entrar na loja, loja.cancionnova.com ou ligar pra nós no 12-318-62600. Lá tem todos os valores, vários valores, né? E várias capas. A Bíblia é a Bíblia da Canção Nova com a tradução da CNBB, a Bíblia que nós usamos aqui no Sorrindo pra Vida. Isso mesmo, confira lá, loja.cancionnova.com Quando tem saudão em a gente, é aquela oportunidade bacana de você adquirir mais materiais de evangelização. A gente sabe que dinheiro não tá fácil, pelo menos pra maioria das pessoas, né? Então, já ia dizer que não tá fácil pra ninguém, mas... Você que talvez tenha aí as condições um pouco mais reduzidas, tem que fazer as contas, né? Ah, eu compro uma camiseta ou eu compro um livro. Ah, eu gostaria muito desse livro, mas talvez eu vou comprar um outro, porque esse aqui... Então, o saudão é essa oportunidade. E aí eu vou dizer pra você, tem materiais que de fato saem de linha. Então, o saudão também é aquela baixa no estoque. O caderno do Sorrindo pra Vida, eu tô usando agora já o caderno... Falo pro Padre Bruno, o caderno do leão, né? Caderno do leão. Minha força vem do alto. O do Sorrindo pra Vida vai sair outra edição, porque o que eu usava já acabou e não tem mais. É igual o relógio de São Bento, do jeito que entra na loja, sai. A gente corre atrás do fornecedor pra ele entregar. Aproveite que tá no estoque o relógio também que a gente tem usado aqui. Esses dois dias, últimos dias, eu tô usando o azul, né? Mas o que o pessoal tinha me visto durante a semana foi um com a corrente... Na verdade, essa pulseira, ela é de couro, né? A outra clarinha e vermelho. Esse aqui, azul, ele é de borracha. Esse aqui tá com a medalha de São Bento e a oração de exorcismo, né? A cruz sagrada seja a minha luz. Então, são materiais que a gente se recorda que nós temos um Deus e que podemos contar com a intercessão dos santos da igreja. Da hora que eu vejo a hora, eu rezo. Olha que coisa boa! Não perde a hora da graça. Olha, eu vou falar pra vocês, nem eu sabia desse relógio aí. É tanto produto bom que até a gente tem que ficar olhando a loja. Põe a mão, você vê que qualidade boa? E é borracha de verdade. Gente, olha, muito bacana, porque... Esse aqui é emprestado, eu tenho que devolver pra loja. Tô mostrando aqui. O meu é um clarinho, né? Que elas me deram. Mas esse aqui é mais masculino, né? Mas eu vi uma mãe usando aqui na porta do Sorrindo, achei que deu pra mulher também, né? Sim. Eu acho. Eu também. Ele é esporte, né? Não é um relógio fino. Ele é resistente à água, viu, Val? Mas é aquela coisa. O que é de couro, não dá pra enfiar andando no chuveiro. Vai dar ruim, né? Então, atenção. Cuidado. Por isso que tem que entrar na loja, Paulo, e olhar o que tem lá de produto. Pra ver o que mais cabe pra você, o que cabe para aquele presente que você quer dar, né? Porque é tanta coisa boa que tem lá. Graças a Deus, a Canção Nova tem investido nisso, em produzir materiais de evangelização. Então, entra lá na loja e dá uma olhada. São tantas categorias de produto, né? Dá uma investigada lá. Por exemplo, eu não sabia do relógio. Tô sabendo do relógio agora. E achei espetacular. Toda hora que eu olho a hora, eu rezo. Olha que coisa boa. Eu sou devoto de São Bento também. Então, veja. Entra na loja. Veja com calma lá os produtos que tem. E, como disse a Val, aproveita, meu filho. Saldão. É aquilo. A graça passa e pode ser que não volte mais. Aproveita a época do saldão. E o caderno que você falou, Val, tem a do Leão aqui, com 13% de desconto. Voltou do Sorrindo pra Vida? Opa! Então, foi dessa madrugada e colocaram de novo, Val. Ô, Gil! Tá disponível. Ontem não tava mesmo. Eu também. Me contaram que tava fora o caderno do Sorrindo. Eu fui atrás. Mas, por falar na Gil, deixa eu mandar um abraço pra ela, que ela disse assim... Tá assistindo o Sorrindo, né? Senhora! Tô assistindo o Sorrindo! E a Gil, gente, toda vez a parte de comunicação... É, ela... Não, só a minha fotinho pra mostrar que ela tá assistindo mesmo. Eu vi essa aqui, ó. Essa aí. Ah, tá vendo mesmo. Gil e os seus gatinhos, né? Ela tem seis gatos, gente. A Gil é que manda, assim, quais produtos é legal a gente distribuir. É porque tá no estoque, ela controla toda essa questão aí junto com a equipe do Davi. É a Gil, a nossa querida Gil. Um beijo, Gil. Ó, já mandamos um recado, né? Ela tava assistindo pra ver se a gente falava, né, Val? Pronto! E ela disse, senhora, tem o caderno sim! Então, agora já tá com o caderno lá, gente! Então, dê uma conferida, loja.cancionova.com Olha, abraços a todos. Eu fui vendo, inclusive, pessoas que foram indicando materiais de evangelização. Que fizeram experiência e que, de fato, corroboraram com a fé, com a vida, com a caminhada na igreja. Então, tinha aqui indicação de livros de namoro, livro pras mães. Você não tem noção. E eu tô dizendo pra você, porque como o Denis, nem nós, às vezes, temos noção do vasto material que a gente tem, da vasta temática. Então, pra mãe gestante, pra idoso, pra criança, pra adolescente, pra namoro, pra casais de segunda união, pra quem precisa de cura interior, quem precisa de cura e libertação, pra inson... Gente, dê uma conferida, que com certeza vai colaborar com você, tá bom? Olha só, abraçando a todos que estão na sintonia. Os... as participações não param, os e-mails não param de chegar. É isso mesmo, sorrindo pra vida, arroba.cancionova.com Meus irmãos, quero compartilhar com vocês, porque a responsabilidade é nossa, né? Um comprometimento com Deus em primeiro lugar, mas também com o povo de Deus, com você, que é família. De rezarmos, de intercedermos. Então, tô trazendo aqui algumas intenções de oração, tá? Inás, Paula, Denis, todos nós aqui, você também, a gente reza juntos, por nós e por essas intenções. Então, tem uma pessoa que ela deixou aqui o pedido de oração dela, inclusive, partilhando sobre a filha. E ela diz, Val, a paz de Jesus, quero orações, essa é sobre dores físicas, quero orações sobre dores físicas que eu estou vivendo. Estou fazendo vários exames, tomando vários remédios, mas não melhora. Por favor, me coloque em oração, pra que nosso Senhor possa abrir as portas. Uma outra pessoa diz, bom dia, Val, e bancada abençoada. Agora, peço oração para que meu marido aceite a união e as bênçãos de Deus. Gostaria de receber o sacramento do matrimônio. Moramos juntos há 12 anos, mas ele não quer o matrimônio. Não quer nem na igreja, nem no cartório. Peço que Deus nos conceda essa bênção, assim que for da vontade dele. Obrigada por todos os dias entrarem em nossas vidas e em nossas casas. E até no pedido de oração, as pessoas também vão dizendo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova e é isso mesmo. E aqui sim, uma mãe, ela diz, Val, eu peço oração de libertação. Minha filha, ela colocou o nome dela, ela se envolveu no ocultismo e isso acabou com a vida dela. Depois que ela entrou nisso, ela largou o marido, se afastou da família, se afastou dos filhos. Ela saiu de casa, está morando com uma outra pessoa, vivendo inclusive uma fase de desorientação sexual. Nossa família está sofrendo muito, porque ela sempre foi uma menina muito boa. Por favor, rezem por ela, peça que Jesus possa trazer libertação a todas essas realidades. E aqui entre tantos e tantos e tantos, eu quero colocar também uma pessoa que é do meu coração, que é a Tainá, um beijo, Tainá Miguelito. Ela diz assim, Val, eu estou de férias, eu vi que você está de férias, viu? Fotos lindas. Ela diz assim, mas eu estou acompanhando o Sorrindo para a Vida. Ela sempre deixa aqui a doação dela, ela, a mãe, todas. Então, um beijo para a Regina, para a Maria Eduarda. São minhas eternas vizinhas, gente, que vizinho lá em Minas é assim, né? É parente. É parente. É parente. Eu tenho eles como os meus parentes, nos momentos mais difíceis da minha vida, eles estavam lá. Gente, quando minha mãe estava doente, eu já mencionei aqui uma vez, mas é sempre bom relembrar. Minha mãe na UTI e elas iam, gente, tanto na visita do meio-dia, na visita das sete da noite. Elas estavam lá comigo, mesmo, às vezes, nem podendo entrar. Mas elas não me deixavam sozinhas na porta do hospital. Eu as amo demais. E são meninas, viu? E é uma gratidão eterna que a gente tem, né, Mara? Para o resto da vida. Que a gente reconhece nessas horas, né? Não é só em Minas, não. Em Guará também. Em Guará também é assim. Eu vou aproveitar um abraço para os vizinhos da minha mãe lá em Guará, na Vila Mulica. Antiga Vila Mulica, do lado da aeronáutica, né? Da base aérea. Meu pai trabalhava, meus avós trabalhavam na base aérea. Mas agora é Vila Eliana Maria. Mudou o nome da vila. Mudei de lá. Guará cresceu, né? Um abraço para a terra linda de Frei Galvão, aqui pertinho da gente. A Val me fez recordar dos vizinhos que a gente não esquece. É verdade. E é aquilo, né, de trocar da açúcar. Se precisar do açúcar, se precisar do café. E se precisar visitar no hospital, também vai. Também vai, né? Meu pai tinha uma frase, Paula. Com o vizinho não se briga. Olha que bonito, olha que ensinamento bonito. Não se briga. Porque o vizinho, na hora do aperto, quem está lá com você, na hora, imediatamente mais perto, é o vizinho. É o vizinho. Vai arrumar, vai arrumar brigo com o vizinho, gente. Não, não pode. Olha, a primeira dica do Sorrindo para a Vida de hoje, não é de arrumar brigo. Com o vizinho, não se briga. A Val vai ler os testemunhos. Só queria deixar aquele convite para você, né? Últimas vagas para a peregrinação de setembro, que eu, Padre Sidney, nosso querido Padre Sidney, que está em gravatar, é o nosso querido padre da Canção Nova. Eu, Felipe e Padre Sidney estaremos indo para Medjugorje, Denis e Itália, Assis e Roma, né? Vamos, já tem mais de 40 peregrinos, né? Algumas passagens ainda livres para quem puder ir com a gente, né? Liga para a obra de Maria, eu tenho dito e explicado aqui, que é bom durante a televisão a gente explicar o que são as peregrinações, a importância que tem. A obra de Maria está completando 35 anos, gente. Começar uma obra, começar qualquer coisa, é muito... tem seus desafios. Mas perseverar, aí está o maior desafio, né? E aí mandar um abraço para Gilberto, para Salomé. A obra de Maria tem casas no mundo inteiro, né? De missionários, que tem a missão de cuidar dos bispos e dos parocos. Eles estão a serviço da igreja no Brasil. E algumas... uma das características da obra de Maria é levar peregrinos para os lugares santos, para que esses lugares, eles sejam cuidados, gente. São lugares santos, lugares onde Jesus passou, né? Onde santos importantes da nossa igreja têm ali a sua história e precisam daquele cuidado. Então, levam a gente, né? E é diferente quando a gente lê a Bíblia e quando a gente vai para o lugar onde foi escrito ali, né? Então, a obra de Maria entra com a logística, né? Porque ela é uma agência de viagens, né? A obra de Maria é peregrinações. E a Canção Nova entra com os guias espirituais, tá certo? Então, essa é a explicação. Nós estamos indo em peregrinação para rezarmos e termos uma experiência com Deus. Mediogora, então, né? É ter uma experiência com Nossa Senhora, Val. E o telefone da obra de Maria é o 12-318-2055. Você verifica as suas possibilidades. Quer viajar comigo? Quer viajar com alguns membros da Canção Nova? Pergunte para a obra de Maria os roteiros e venha viajar com a gente. É isso mesmo. Nós estamos convocando você para viver essa experiência. Aqueles que podem, então que você possa fazer essa experiência de Deus. Agradeço a tantos pedidos de oração que estão chegando aqui. Louvado seja Deus. Nós, mais uma vez, eu reforço. Nos unimos em oração a você de maneira particular aos sócios Canção Nova. Falamos dos nossos materiais, falamos da nossa espiritualidade. Mas tudo isso só é possível porque você, de fato, se tornou sócio. Entrou para a família e ajuda mês a mês com aquilo que pode na missão de evangelizar. Então, nossa oração também por você. Porque olha só o que a sua ajuda faz. Bom dia, Val. Por favor, não me identifique. Assisti o programa do Sorrindo para a Vida de ontem, pela manhã, e ouvir o testemunho de um irmão que descobriu a traição da esposa há cinco anos atrás. E ele, na partilha dele, disse que traição adultério destrói uma família e uma casa. Eu venho dizer que destrói mesmo. Digo isso porque sei a dor que é sofrer uma traição. Faz quatro anos que eu descobri que eu fui traído. Por certo tempo, senti que ele não olhava para ela, como minha esposa. Mas, através da oração e da dedicação ao Senhor, eu consegui dar o perdão. Havia saído de casa porque ela mesma havia me colocado de fora. Mas, depois de um tempo, oração junto com vocês e Sorrindo para a Vida, voltei para casa e, até hoje, é um verdadeiro desafio. Às vezes, não sei o que fazer, mas sigo firme na oração, buscando a restauração da minha família. Em certo dia, ouvi algumas pessoas dizerem que as cicatrizes, que as feridas nunca se cicatrizam. Mas, estou entendendo que, a partir da palavra de Deus, sim, Deus vai curando até aquelas que têm raízes profundas. Mas, a única maneira de curar é arrancar toda a dor, é perdoar, perdoar, perdoar a si mesmo e perdoar ao outro. Deus abençoe a todos vocês porque, muitas vezes, me senti perdido. E, foi através das orações de vocês, que eu fui buscando a solução para o meu matrimônio. Como o irmão disse ontem, realmente o adultério destrói tudo dentro de casa. Mas, o perdão também vai restaurando todas as realidades e todas as coisas. Obrigado por me direcionar e me ajudar a restaurar, passo a passo, o meu matrimônio e a minha família. Obrigado por vocês existirem e quanta força deste programa vocês transmitem. É através do Sorrindo para a Vida e dos outros programas da Canção Nova. E eu também posso dizer, no finalzinho, ele colocou aqui. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Quantos e-mails, quantas cartinhas a gente recebe aqui, diariamente, das batalhas que as famílias têm enfrentado. E nós sabemos que uma das maiores batalhas é a fidelidade no casamento, o divórcio que tem acontecido, o abandono de filhos. E nós, da igreja católica, nós, missionários, você não vai ouvir outro discurso na Canção Nova, senão o nosso discurso a favor da vida sempre, a favor da família sempre. Muda o canal mesmo, gente, porque é a nossa missão, não é, Denis? E como cristãos, nós não podemos nos calar, porque nós tocamos na realidade desses casais, do sofrimento dessas crianças. E isso acontece não só na quem assiste, mas na nossa família também, nas nossas casas, nos nossos amigos. Então, nós sempre vamos lutar para que as famílias estejam bem, estejam com Deus. E quando uma pessoa está com Deus, claro, sempre temos as batalhas, mas a gente sabe que o inimigo de Deus não quer famílias. E a gente precisa evangelizar, não é, Denis? E justamente para recebermos esses testemunhos maravilhosos, não é? Porque é fruto do trabalho que a Canção Nova está fazendo, fruto que a igreja no Brasil faz em primeiro lugar, fruto que nós fazemos como igreja, que é anunciar a verdade. Não existe aquela verdade ou essa verdade, existe uma única verdade que é o Cristo. A verdade para nós, minha gente, é uma pessoa, a gente precisa entender isso. Jesus disse, eu sou o caminho à verdade e à vida. Então, por isso que a Paula disse muito bem, nós vamos sempre defender o Cristo que é a verdade. Nós vamos defender o casamento, nós vamos defender a vida em todas as circunstâncias e em todas as situações. É isso, porque nós acreditamos nisso, porque acreditamos em Jesus Cristo. Então, nós, veja, vale a pena, quando nós recebemos testemunhos como esse, por isso que seu testemunho é tão importante para nós. Porque vale a pena, como testemunho que nós acabamos de receber. E uma coisa que me veio, é que o testemunho ele vai em duas vias, né? Tanto testemunhando que assim, que não vale a pena, né? Então, tanto ontem quanto hoje, é dizendo assim, olha, esse caminho aqui não é o certo. Eu passei por ele e não deu certo. E ao mesmo tempo mostrando, tá, mas se você está neste caminho, existe um retorno. Existe a restauração, existe a vida nova. Então, como ele disse, para arrancar o mal pela raiz é perdoar. E ele dizendo, pelas orações e sorrindo para a vida, já há quatro anos com luta, mas experimenta a restauração. Que bonito, né? É, olha, esses dias, aqui na porta do Sorrindo para a Vida, vou preservar o nome dele, mas um jovem, ele estava bem abatido. Você percebia que ele estava com a saúde bem debilitada. Ele chegou, no finalzinho, já não tinha mais ninguém. Ele chegou para conversar comigo e ele disse, Paula, eu errei o meu caminho. Eu traí a minha mulher demais e eu estou com câncer terminal. Eu me arrependo profundamente das escolhas que eu fiz. E eu vim aqui na Canção Nova. E eu, assim, eu dou até razão para a minha esposa que me largou, porque eu realmente não prestava. Foi assim que ele me falou. Mas eu vim aqui na Canção Nova porque eu tenho esperança da cura. E tenho esperança de voltar para a minha casa, né? Daí eu ainda conversei com ele, abracei, rezei por ele. Falei para ele, assim, que vamos confiar, né? Vamos ter esperança de que você pode ser curado. Voltar para a sua casa e vir com a sua esposa aqui e agradecer. Então, gente, a gente toca nas realidades concretas das pessoas que se arrependem profundamente, né? E no momento de dor, ele falou, foi pela dor que eu consegui perceber como eu estava errado nas minhas escolhas. Então, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso que a gente deixa esse sistema de comunicação no ar, a serviço do Evangelho. É por isso que tem sonho para a vida, né, Inácio? É por isso que a gente coloca a Palavra de Deus em destaque. O Inácio vai preparar o nosso coração para a Palavra aí com a música. Separe a Palavra. O Denis, quando chegou, já me disse. Mas a gente foi conversando aqui, esqueceu de citar, né? Mas já separa aí. Mateus, capítulo 5. Vai ser super fácil de achar, hein? Mateus, capítulo 5. Versículo do 1 ao 12. As bem-aventuranças. Palavra de Deus sempre viva. A gente escuta 20 mil vezes. E sempre Deus vem com a novidade para aquele momento que nós estamos vivendo. Fique atento. Se você não tem uma Bíblia, garanta a sua. Fique com a sua. Arrume uma para você de estudo. Porque Deus sempre vai te direcionar. Você não vai ficar perdido, não. Antes da música, a gente tem sempre a frase. Mas queria deixar aquele recado que eu sempre deixo nesse momento. Para quem está acompanhando a Canção Nova pela primeira vez. A Canção Nova, ela está com algumas unidades de um kitnet, alguns kitnets. Do lado aqui da Canção Nova, nós tínhamos um terreno. E a gente, em troca desse terreno, a gente ganhou esses apartamentos e kitnets. Os apartamentos já foram vendidos. E esses kitnets, eles servem tanto para morar, né? Eles são pequenos, né? Mas tanto dá para morar uma pessoa sozinha, duas, né? Ou você vir para os eventos da Canção Nova, ter o seu lugarzinho aqui, quem sabe, né? Mas por que eu divulgo aqui no Sorrindo para a Vida? Porque esse valor tem entrado diretamente para o projeto da Emi Almas. Que é o projeto que mantém a Canção Nova no ar. Você repara, a Canção Nova não tem intervalos comerciais. Ela sobrevive de doações. E quis Deus essa oportunidade, né? Dessa parceria, né? A gente não tem nada a ver com o condomínio. Só realmente foi a parceria da troca do terreno, em troca desses apartamentos. E agora estão à disposição. Esses são os dois únicos telefones que você pode ligar e verificar as suas possibilidades. Ajude a Canção Nova a divulgar, porque também ajuda na evangelização. A frase de hoje não poderia ser de outro, né? Santo Antônio. É a frase de Santo Antônio, gente. Quem gosta de tirar foto, marcar a gente na rede social, fica esperto aí. É viva a palavra quando são as obras que falam. Ah, puxa vida, hein? É isso mesmo. Vamos repetir, Santo Antônio, aqui? É viva a palavra quando são as obras que falam. Santo Antônio, rogai por nós. Vamos desclamar o Espírito Santo sobre nós. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais viver. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que sejam dignos das promessas de Cristo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Ele começou a ensinar. Felizes os pobres em Espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós estamos aqui no capítulo 5, que é o início do Sermão da Montanha. Se você perceber bem, logo nos dois primeiros versículos, Jesus mostra para nós que ele vai ensinar. Ele vai nos dar um ensinamento. Mas ele não vai dar qualquer ensinamento para nós. Ele vai nos ensinar um caminho de felicidade. Porque ele está dizendo aqui, feliz aquele fulano, feliz aquele beltrano, feliz aquele ciclano. Então Jesus vai nos dar um caminho de felicidade. Talvez na tradução que você está usando aí, você está dizendo, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados. Bem-aventurado e feliz é a mesma coisa, é sinônimo. Então Jesus, primeiro, ele está nos ensinando algo. Vamos aprender com Jesus? Mas ele está nos ensinando um caminho de felicidade. Mas de felicidade verdadeira. Não é de uma felicidade passageira. Não é de uma felicidade que muitas vezes nos é apresentado, que parece uma felicidade. Mas ela é momentânea, ela dura um pouco de tempo. Não, a de Jesus é duradoura. Porque tem a ver com a felicidade que começa nessa vida. E ela continua, porque nós caminhamos para a vida eterna. Que é a felicidade plena. Então vamos aprender a ser feliz? Então vamos lá. Logo no primeiro dito de Jesus, ele diz, felizes os pobres no espírito. Aqui começa a brincadeira, tá? Por que primeiro eu preciso ser pobre em espírito? Pobre em espírito é aquela pessoa que sabe que depende de Deus. Que sabe que é pobre das graças de Deus. E que por isso ela quer sempre mais as riquezas que Deus tem a oferecer. Ela quer sempre mais esse tesouro que é a presença de Deus na nossa vida. Porque só com a presença de Deus na nossa vida que nós vamos conseguir, inclusive, trilhar esse caminho de felicidade. Por isso que esta bem-aventurança vem em primeiro lugar. Felizes os pobres no espírito. Tá vendo? É no espírito que nós somos pobres. Nós somos carentes da presença de Deus. Por mais presença de Deus que você tenha. Nossa, eu estou caminhando com Deus. Minha vida espiritual está indo bem, graças a Deus. Estou rezando. Estou aqui meditando a palavra todos os dias, sorrindo para a vida. Mesmo assim, nós ainda continuamos sempre carentes da presença de Deus. Por isso que nós temos que ter esta atitude de olharmos para nós mesmos e falar assim, eu preciso, eu quero mais, eu quero mais Deus para a minha vida. Eu quero mais a graça de Deus para a minha vida. Sempre. Ter essa atitude de alerta. Nunca nos acomodarmos com a nossa vida espiritual. Com a nossa vida em Deus. Ah, eu estou rezando direitinho. Eu estou louvado seja Deus. Uma vez eu falei para o meu diretor espiritual assim, Nossa, minha vida, graças a Deus, está no eixo. Minha família está bem. Meu trabalho está bem. A minha vida de oração está bem. Louvado seja Deus por tanta coisa boa. Ele olhou para mim e falou assim, é. Louvado seja Deus por todas as coisas boas. E louvado seja Deus pelas coisas não boas também que acontecem na vida da gente. Para me mostrar que sempre é Deus que nos mantém de pé, que nos dá essa graça. Por isso que começa por aí, tá? Sem Deus, nada. Com Deus, tudo. Por isso que nós temos que nos enxergarmos como esses que precisam, são carentes da graça de Deus. Nós queremos mais. Queremos sempre mais esse tesouro. Que é a graça de Deus. E aí nós seguimos pelas bem-aventuranças. A próxima é, felizes os que choram. Ou algumas traduções está, felizes os aflitos. Essa, eu vou deixar para o final das bem-aventuranças. Como se fosse aqui, cenas do próximo capítulo. Essa você vai entender no final. Tá? Então pula. Primeiro, seja aquele que quer cada vez mais a graça de Deus. Nunca está satisfeito com a presença de Deus. Sempre você quer mais. A graça, esse tesouro que é Deus. E aí vamos para o próximo. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. O que é ser manso? Ser manso, primeiro. Ser manso não é ser bobo, tá? Tem gente que acha que ser manso é ser bobo. É ser feito de bobo. Não. Ser manso é ser uma pessoa que vive uma vida escondida em Jesus Cristo. São Paulo já nos ensinou isso. Que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Que vive os ensinamentos de Jesus no ordinário da vida, minha gente. Sem escândalo. Sem confusão. Sem alarde. Essa é a vida do manso. É aquele que, acreditando em Jesus. Acreditando em Deus. Vive a vida de fé no dia a dia. No cotidiano. Porque às vezes tem gente que olha para as bem-aventuranças e fala isso aqui. Fala assim, isso aqui é muito para mim. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui tudo? Como é que eu vou viver isso? Isso é muito para mim. Não. Jesus nos ensina. É um ensinamento, lembra disso. Ele está nos ensinando a um caminho de felicidade. Na mansidão. Ou seja, no nosso dia a dia. No nosso cotidiano. Aí com seu cônjuge. Aí com seus filhos. Aí no seu trabalho. Aí na sua missão. Aí na sua atividade na paróquia. Na sua vida de comunidade paroquial. Você busca essa mansidão? Ou você é aquele escandaloso que quer mostrar para todo mundo que está rezando. Que quer mostrar para todo mundo que quer ser santo. É aquele católico às vezes convertido, chato. Que quer converter todo mundo à força. Gente, está aqui a palavra de hoje. A frase de hoje, melhor dizendo. De Santo Antônio. É viva a palavra quando são as obras que falam. É a sua vida que fala de Jesus para os outros? Ou você é aquele escandaloso que fica fazendo a laje para tudo? Né? Como aquela pessoa mal educada que fala assim. Eu falo mesmo tudo que vem na minha cabeça. Eu tudo que vem na cabeça eu solto mesmo. Eu falo. Não, meu filho. Você não é o texto. Você é mal educado. Né? Você não é manso. Você é agressivo. Então, calma lá. A vida do manso é isso. A vida do manso é em Deus. Feliz é o manso. Vai dizer Jesus. Feliz quem vive. A mansidão. Que é. Eu vivo sem alarde. Eu vivo no meu cotidiano. Eu não fujo das minhas responsabilidades. Eu sou santo. Eu quero ser santo. Onde Deus me colocou. Eu busco a santidade. Onde Deus me colocou. Na minha família. No meu trabalho. Na minha comunidade paroquial. Nas minhas atividades. Isso é ser santo. No silêncio do dia a dia. No silêncio do cotidiano. Na simplicidade do dia a dia. Aí é o nosso lugar de buscarmos a santidade. Isso é difícil? Isso é impossível para você? Isso é grandioso para você? Não é. Está vendo? Jesus nos ensina um caminho de felicidade. Possível. Jesus nos ensina um caminho de felicidade. felicidade que vale a pena. Dentro da nossa realidade. É para mim. É para você. Né? Vamos lá. Vamos para outra. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Nossa, desde o tempo eu tenho que lutar contra os poderosos desse mundo. As autoridades que fazem coisas erradas desse mundo. Não. Se possível. Se você estiver para isso. Se for essa sua missão. Tudo bem. Mas eu estou falando aqui é para o dia a dia. Você tem é que, quando receber um troco errado, devolver. É isso que você tem que fazer. Isso é viver a justiça. Você tem é que parar de estacionar em lugar proibido. Né? Você tem é que parar de querer levar vantagem nas coisas. Isso é viver a justiça. A justiça aqui na Terra. Para alcançar a justiça de Deus. Seguir as leis de Deus e seguir as leis civis. Tivemos agora o período de declaração de imposto de renda. E quanta gente chega aqui contando vantagem que burlou o imposto de renda. Que não vai pagar imposto. O que você está fazendo é contra a lei. Isso não é uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Está vendo que é para o nosso dia a dia as bem-aventuranças? É buscar cada vez mais Deus. É saber que eu sou pobre em espírito. Que eu preciso de Deus. Sem Deus eu não sou nada. Deus é o que dá sentido para a minha vida. É ser manso. Não fazer alarde. É viver os propósitos de Deus no meu dia a dia. Sem fazer escândalos. Sem encher o saco dos outros. Sem encher a paciência dos outros. É isso. Né? Outra coisa é fazer justiça no dia a dia. É viver a justiça no dia a dia. Como é que você trata seus filhos? Com justiça? Ou você é injusto com eles? Como é que você trata seu cônjuge? Com justiça? Como é que você trata você que trabalha e que tem pessoas que trabalham com você. Às vezes subordinadas a você no trabalho. Como é que você trata as pessoas que estão subordinadas a você no trabalho? Com justiça? Com lealdade? Né? É assim. É no dia a dia, gente. É no dia a dia. É nas pequenas coisas. Sabe por quê? Se a gente já aprendeu com a palavra de Deus, né? Se a gente não é fiel no pouco, como é que a gente vai ser fiel no grande? Não é verdade? Próximos, misericordiosos. Felizes os misericordiosos. O que é ser misericordioso? É cuidar do outro. É cuidar daquele que principalmente está mais perto de nós. Você abre o olho no meio da noite. Você que é casado, casada. Você abre o olho no meio da noite, você olha para o lado. Quem você vê? Seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Você é cuidadoso com ela, com ele? É cuidadoso? Nos detalhes? Nas pequenas coisas? Porque, olha, deixa eu te dizer. Marido e mulher não são parentes. Você é parente. Você é parente direto dos seus filhos. Porque o filho, você já reparou que por filho a gente tem um amor que é natural. Você olha para o filho e já ama o filho. Né? Faz tudo que pode por um filho. Pelo marido, pela esposa, vocês não são parentes. Vocês se conheceram um dia e aí assumiram um matrimônio, que é um laço único. Mas vocês não são parentes. Por isso que o amor pelo cônjuge, ontem dia dos namorados, né, Paulo? Ele precisa ser cultivado. Você cultiva o amor com o seu cônjuge? É igual planta, minha filha. Se você não regar, não adobar, ela vai murchando. Por filho não é natural, mas por marido, por esposa, a gente tem que cultivar. Isso é ser misericordioso, sabia? É ser misericordioso com também as pessoas que você convive, que mais sofrem. Com os doentes, você conhece algum doente que você precisa, você pode ajudar? Você conhece uma pessoa mais vulnerável que você pode ajudar? Nós aqui, né, quem já me viu aqui no Sorrindo para a Vida sabe que eu cuido aqui, junto com uma grande equipe, eu sou parte de uma grande equipe, que cuida das obras sociais da Canção Nova. Nós fazemos um trabalho em prol dos mais vulneráveis aqui. Isso é ser misericordioso. Esse é um exemplo que o Padre Jonas deixou. Cuidar daquele mais vulnerável e, sobretudo, daquele que está mais perto de nós. Nós estamos em Cachoeira Paulista, então nós cuidamos daqueles que estão mais perto de nós, porque nos é possível isso. Fazemos as nossas obras sociais aqui em Cachoeira Paulista. São sete obras sociais que a Canção Nova tem. Olha que bonito. Isso é ser misericordioso. Como é que você trata as pessoas com misericórdia? Esse é o caminho de felicidade para você. Há mais alegria em dar do que receber, já nos ensinou Jesus. Esse é o caminho de felicidade. Cultive a misericórdia, cultive a justiça, cultive a mansidão, que você encontra a felicidade. Às vezes você está buscando a felicidade em tantos lugares, em tantas coisas, até em pessoas, por aí. Já bateu a cabeça tantas vezes? Dênis, será que essa felicidade é possível? Eu digo para você, ela é possível porque Jesus está nos ensinando sobre ela. Jesus está dizendo claramente, felizes são aqueles que praticam isso, que eu estou ensinando. Felizes, então, aqueles que são misericordiosos. Felizes, vai dizer Jesus, são os puros de coração. Quem são os puros de coração? Aqueles que não agem com malícia. O que é malícia? A gente fala também, às vezes, que não agem com malícia, mas não sabe o que é. Quem age com malícia é aquela pessoa que tem habilidade, que pensa, que faz a estratégia para causar o mal para o outro. Olha, não é simplesmente ir lá e causar o mal e dizer que foi por acidente, não. Ele pensa, ele faz a estratégia, aquela maldade, de fazer a maldade para o outro, de enganar o outro, para causar o mal para ele. Será que, às vezes, a gente não faz isso? Aquela pessoa que nos fez um mal, a gente não quer revidar com o mal também? Jesus já nos ensinou, minha gente, que não é olho por olho e dente por dente, mas a lei agora é a lei do amor. Que a gente não deve se vingar. Sabia que o perdão está nisso? Qual é o contrário de vingança? O contrário de vingança é perdão. A pessoa te fez mal. Tudo bem, eu até tenho dificuldade com essa pessoa. É natural. Você pode até manter uma certa distância se você achar que ela vai te fazer mal de novo. Não tem problema, por segurança. Mas o que você não pode é querer o mesmo mal para ela, fazer o mesmo mal a ela, ou até fazer o mesmo mal para outras pessoas, para descontar em outras pessoas. Tem gente que faz isso também. Isso é vingança, sabia? E a vingança? A gente sabe que isso vai virando uma bola de neve. Por isso o perdão é o contrário da vingança. Perdoa. Viva em paz. Não tenha um coração que não seja puro. Um coração cheio de malícia, não. Se esforce por um coração puro. Nada de querer enganar ninguém. Nada de querer retribuir o mal com o mal. Vamos encerrar essa bola de neve? A gente vê essas histórias de famílias que brigam entre si. Gerações e gerações. Que tal você, na sua geração, encerrar isso? Paz daqui para frente. É. É esse o caminho que Jesus falou assim. Isso vai trazer felicidade. Não só para você, mas para mais um monte de gente. É um caminho de felicidade. Nós precisamos escolher ser feliz, gente. Ser feliz também é uma decisão que eu também quero ser feliz. Mas como? Eu quero ser feliz do jeito que Jesus está me ensinando. Porque é o jeito que dá certo. Jesus está dizendo aqui, felizes os que promovem a paz. Quanta gente promove guerra? Aí você pensa, Densma, então eu tenho que ir lá nos países que estão em guerra para resolver as guerras que tem lá? Não. Quais as guerras que você tem criado? Ou quais as guerras que você está nela? Talvez você está em uma guerra contra fulano de tal, contra Beltrán. Em algum lugar. Na paróquia. Às vezes você está em guerra na paróquia. Será que não está na hora de promover a paz? Porque eu vou te contar um negócio. Quem promove guerra, sabe o que ela quer? Poder. Repara. Os países que entram em guerra, quando um país tenta dominar o outro, uma guerra, ou por algum outro motivo, ele sempre quer poder. Seja o poder de dominar aquele espaço, seja o poder de uma rota que ele quer, seja de alguma coisa que tem naquele país que ele quer. Ele sempre quer poder. Às vezes a gente luta também por poder. E Jesus já mostrou que isso não dá certo. Porque isso são as tentações que o demônio fez a Jesus lá no deserto. Poder, fama, status. Foram as três tentações que o demônio fez a Jesus lá. De poder, de fama, e de dinheiro. A gente não pode cair nessa cilada do demônio. Em que guerra você às vezes está nela? Saia dessa guerra. Promova a paz. Muitas vezes tem que dar o perdão para promover a paz. Tem que dar o braço a torcer. Né? É difícil às vezes dar o braço a torcer, eu sei. Eu sou durão também. Eu sou cabeça dura também. Não pensa que eu não sou, não. Dar o braço a torcer é duro. Mas Jesus está dizendo, é assim que você vai ser feliz. Porque às vezes a gente deita a cabeça no travesseiro, e fica pensando, quando você fica pensando nas guerras que você está, quando você deita a cabeça no travesseiro, que você já fica articulando o dia seguinte, você pode saber que você está em guerra. Sai dessa guerra. Promove a paz. As guerras nas famílias são terríveis. Às vezes você está em guerra com o teu marido. Às vezes você está em guerra com a tua esposa. Está em guerra nos ambientes que você participa. Sai da guerra. Promove a paz. Você vai ser mais feliz. Às vezes precisa. Às vezes você fala assim, mas foi fulano que fez errado. Tá? Mas dá o primeiro passo. Sinaliza pelo menos o primeiro passo. Vamos? Paz. Porque você vai ser mais feliz. Está vendo que é para a nossa vida isso. É para colocar em prática. E aí diz ainda, felizes os perseguidos por causa da justiça. Porque eu vou te dizer, quando a gente começa a viver a bem-aventurança, alguém vai reclamar. Você começa a não estacionar em lugar proibido, e começa a falar ao fulano, você está estacionando em lugar proibido, não faz isso não, pode causar um acidente. A pessoa vai provavelmente chiar com você. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu trabalhava numa escola, o sujeito foi lá e estacionou em cima da faixa pedestre. Aí eu fui lá gentilmente, porque eu trabalhava na escola. Falei, ô meu amigo, você poderia estacionar, o sujeito me conhecia, num outro lugar, porque aqui as crianças atravessam, é perigoso. ele virou e falou assim, aqui ó, vá lá dar aula, estacionamento não é da sua conta. É ruim ouvir esse tipo de coisa, é duro, mas ele poderia causar um acidente. Isso ia ser perseguido por causa da justiça, porque a gente está falando que é certo. Vamos fazer o certinho, para não causar problema? E aí você tem que ouvir um negócio desse. Está vendo? Mas você tem que manter, como a gente disse no início do programa, a verdade. A verdade é, está errado, vamos fazer o certo? E quando a gente começa a fazer o certo, às vezes a gente é perseguido. Mas a gente tem que dizer o seguinte, como a mãe da gente diz para a gente, o certo é certo. O certo é certo. Por mais difícil que seja, o certo é certo. Por mais vontade que dê de fazer o errado, o certo é certo. Lembra disso, o certo é certo. No fundo, no fundo, a gente sabe o que é certo. A gente sabe o caminho da felicidade. Mas é tanta gente falando na cabeça da gente, é tanta gente fazendo o errado, que a gente começa a achar que é comum. Ah, se fulano faz, eu posso fazer também. Não, não. O certo é certo. O caminho da felicidade está no certo. Né? Está vendo? É para o dia a dia. É, ao mesmo tempo, simples de colocar em prática, mas eu sei que também é difícil. Tanto que é difícil, que agora nós vamos voltar para a segunda bem-aventurança. aqueles que choram. Porque fazer o certo, muitas vezes, é duro. Mas nós temos que fazer o certo. Muitas vezes, a gente é perseguido por fazer o certo. Mas nós temos que fazer o certo. E aí, é a cruz nossa de cada dia. E às vezes a gente chora, né? Às vezes a gente chora. Porque às vezes dói. E Jesus está dizendo, feliz aquele que chora por fazer o que é certo. Porque ele vai ser consolado. Se você está fazendo o que é certo, lutando pelo seu casamento, lutando para fazer o que é certo no seu trabalho, tem aí um grupo querendo que você roube com eles, mas você não, você fica no certo. Eu não vou roubar. Você está sendo perseguido por causa disso. Você está aí tentando educar seus filhos, seus filhos estão falando, não pai, hoje pode tudo. Não mãe, hoje pode tudo. Você está dizendo, não, não pode. Não, é assim que funciona. O certo é certo. E é duro, né? Falar não para os filhos. Mas você está aí fazendo o certo. E aí você chega no fim do dia, meu Deus, como está difícil. Como está difícil educar meus filhos, adolescentes que estão revoltados. como está difícil lutar pelo certo no meu casamento. Como está difícil você que é jovem, está namorando, o menino, o rapaz e a moça manter a castidade porque o outro no casal não quer. Ah, todo mundo hoje vive sexo antes do casamento, não tem problema. E você, não, o certo é a castidade antes. O sexo é para o casamento. Como é duro, chega no fim do dia até o corpo está cansado de tanto lutar. E aí você chora. Chora mesmo. Porque Jesus diz, feliz você que chora por fazer o que é certo, por lutar pelo certo. você será consolado. Eu mesmo vou te consolar. Que bonito isso. Que bonito isso. Jesus mesmo nos consola. Mas o mais bonito ainda vem nos próximos versículos. É o nosso prêmio por fazer o que é certo. Por buscar o verdadeiro caminho de felicidade. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Veja, primeira coisa, nós vivemos a lei de Deus, nós buscamos seguir as minhas aventuranças por causa de Jesus. Porque é Ele que está nos ensinando, a nossa garantia é Ele. Ele cumpre as bem-aventuranças. Ele viveu as bem-aventuranças. Ele nos ensina esse é o caminho da felicidade. Nós vivemos as bem-aventuranças por causa de Jesus. Porque nós acreditamos que esse é o caminho da felicidade. E a segunda coisa, a olhos humanos viver as bem-aventuranças parece que a gente fica no prejuízo. A olhos humanos parece que não vale a pena. Parece que só vai me trazer dor de cabeça, Dennis. Esse negócio de ser manso, de viver no dia-a-dia, sem alarde. Dá vontade de sair chutando tudo e todo mundo tem hora. Esse negócio de ter fama e sede de justiça. Ah, eu quero é levar vantagem como todo mundo leva. Todo mundo leva vantagem, por que eu vou ficar para trás? Esse negócio de ser misericordioso e ficar olhando para o outro. Eu quero olhar para mim, eu quero resolver os meus problemas, eu quero ajudar ninguém a resolver o problema deles, não. Esse negócio pode ser puro de coração. Ah, eu tenho que enganar também, todo mundo me engana. Tuma tenta me fazer de bobo, eu também vou fazer. Ah, eu ficar promovendo paz? Ah, meu filho, eu quero é brigar pelo que é meu. Dennis, se me perseguir, eu vou perseguir também. Está vendo? A olhos humanos, para esse mundo, não vale a pena as bem-aventuranças. A olhos humanos, parece que viver as bem-aventuranças é só dor de cabeça. Não vale a pena. Mas vale a pena porque Jesus está dizendo. Jesus diz, este é o caminho da felicidade. Sabe por quê, minha gente? Porque Jesus inverte a lógica desse mundo. Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Lá no profeta Isaías, Deus disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. E nós queremos viver de acordo com Deus. Nós queremos viver de acordo com Jesus. Por quê? É Jesus quem nos dá a verdadeira felicidade. Sabe por quê? Porque o nosso prêmio de verdade, a nossa grande recompensa, não está nesse mundo. A nossa grande recompensa vai dizer, Jesus está no céu. Ele diz, alegrai e exultai porque será grande, não será pequena não, será grande a sua recompensa lá no céu. Às vezes, essa vida aqui vai ser sofrida mesmo. Ela é sofrida, ela tem sofrimentos. Mas Jesus diz, vale a pena, você já começa, veja, é só o começo. Você começa, quando caminha nas bem-aventuranças, você começa a experimentar a verdadeira felicidade. E aí você fala, eu quero mais. Eu quero mais. E aí você vai vivendo cada vez mais seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus. E aí você vai um dia se encontrar com Ele no céu. E aí você vai receber um grande, não um pequeno, um grande prêmio. o grande prêmio de quem foi fiel, de quem muitas vezes chorou no final do dia por fazer o que é certo. O grande prêmio de se encontrar com Jesus na vida eterna e falar, Jesus, obrigado. A primeira coisa que você vai falar com Jesus quando você chegar no céu, Jesus, obrigado, porque valeu a pena, valeu a pena ser fiel a Ti. Já estava valendo a pena lá na terra, mesmo com todas as lutas lá. e agora aqui no céu. Oh, Jesus, obrigado por esse maravilhoso prêmio que é chegar na vida eterna com os meus e não chegar sozinho, trazer os meus, trazer aquele filho adolescente que eu mantive fiel lá. Me mantive na educação dele fiel sem abrir a sessão para esse mundo, para os pecados desse mundo. Obrigado, Jesus, porque valeu a pena, valeu a pena lutar pelo meu casamento até o fim. Valeu a pena ser fiel até o fim. Já estava valendo a pena lá na terra aqui, agora vale mais ainda, Jesus. Obrigado, Jesus, porque vale a pena. Obrigado, Jesus, porque valeu a pena não ser desonesto lá na terra. Durante a minha vida valeu a pena não ser desonesto. Valeu a pena, Senhor, devolver o troco a mais que eu recebi. Valeu a pena, Senhor, fazer as pequenas coisas, Senhor, não furar aquela fila para querer levar vantagem. Valeu a pena, Senhor, não querer levar vantagem em cima do meu irmão. Valeu a pena, pelo contrário, olhar para o outro e ver o problema dele, ajudar na dor do outro, ser misericordioso. Ô, Jesus, obrigado por esse caminho que o Senhor foi me ensinando na minha vida, porque lá eu já fui colhendo o próprio prêmio. E quando eu mais sofri, eu ainda assim comecei a colher um prêmio na terra, que foi a sua consolação quando eu chorei. Você já experimentou a consolação de Deus? Olha, eu vou te dizer, se você ainda está em dúvida de seguir esse caminho de felicidade, faz assim, siga, siga que você fala assim, mas aí eu vou ter muita dor de cabeça, vai mesmo. Você vai ter, mas aí no fim do dia você vai falar assim, Jesus, me consola, porque eu estou seguindo o teu caminho. Aí você vai experimentar uma consolação que você nunca experimentou na vida. Você vai querer cada vez mais seguir esse caminho de felicidade. Meu irmão, minha irmã, a frase de hoje de Santo Antônio nos mostra que as bem-aventuranças são para a nossa vida, para a prática no dia a dia, para encontrarmos a verdadeira felicidade. É viva a palavra, a palavra de Deus, que ele está dizendo aqui, porque Santo Antônio era um grande pregador. É viva a palavra de Deus, são vivas as bem-aventuranças quando são as obras que falam, quando é a tua vida que fala. As bem-aventuranças são vivas na sua vida quando é a tua vida que fala. Quando você é misericordioso, quando você é manso, quando você é pobre em espírito, quando você é puro de coração, quando você promove a paz. Vale a pena. No final dessa pregação eu digo para você, o certo é certo. Faça o que é certo, porque você vai começar um caminho de felicidade nesta vida e vai receber o grande prêmio da felicidade na vida eterna junto com Jesus. Você vai dar aquele abraço gostoso em Jesus quando você chegar lá no céu e vai poder dizer para Jesus assim, segurando aquele abraço firme com Jesus, dizer, Jesus, obrigado por me ensinar um caminho de felicidade. Valeu a pena. Amém? Amém. Vamos pedir esta graça pelo Espírito de ser esta nova criatura nas mãos de Deus com essas atitudes que o Senhor nos pede no nosso dia a dia. E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus Espírito Santo Santo vem Santo vem Santo vem Espírito Santo Santo vem Santo vem Espírito Santo Espírito de Deus E me faz novo E me faz novo Todo novo Todo novo Renovado em Jesus E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus Espírito Santo Santo vem Santo vem Santo vem Espírito Santo Santo vem Santo vem Espírito de Deus E nós vamos poder aproveitar esses minutinhos que nós temos Nós aqui na bancada do Sorrindo pra Vida vou convidar meus irmãos para nos colocar a serviço de ouvir o Senhor que muitos estão nos acompanhando agora e você é convidado também a fazer a sua oração Nós vamos aqui fazer a nossa O Senhor já está falando conosco através da sua palavra mas Ele quer falar particularmente com cada um de nós comigo, com o Denis, com a Val com o Inácio com você então se abra vá dizendo você que foi ouvindo as minhas aventuranças e foi percebendo que esse é o melhor caminho mas no começo você ficou inquieto mas eu estou num caminho muito errado, Denis eu estou num caminho muito errado, Paulo que caminho que eu devo seguir o Senhor agora vai acalmando você e cada um de nós e vai nos dando a graça do teu Espírito Santo porque é o que nós precisamos nesse dia e todos os dias da nossa vida sozinhos nós não conseguiremos mas com o Espírito Santo nós podemos ir além nós podemos viver os projetos de Deus para nós então vem Espírito Santo sobre a nossa mente sobre o nosso coração sobre os últimos acontecimentos da nossa casa da nossa convivência com as pessoas vem Espírito Santo mostrar caminhos que nós devemos seguir tomar atitudes que nós devemos tomar e o Senhor visita agora você que sentado agora tendo essa oportunidade de rezar pediu a Deus uma resposta você estava precisando se decidir sobre uma situação e você sabe que essa situação vai contra a sua moral aquilo que você aprendeu desde criança em casa tem nada a ver com o Filho de Deus essa decisão você já sabe qual você precisa tomar você precisa de coragem você está recebendo do céu a coragem para tomar a decisão correta você que precisa tomar decisões no seu trabalho com honestidade com os valores que a sua mãe e os seus pais te ensinaram se for preciso mudar de emprego Deus vai te dar a graça obrigado a Senhor que o Senhor vai respondendo o Senhor me mostra uma chave um molho de chave você que está com uma situação para resolver na sua casa casa física mesmo você não foi honesto com o dono da casa você não pagou você não honrou aquilo que você deve honra os seus compromissos devagar tenha coragem de negociar as suas dívidas o Senhor vai te dando sabedoria e para confirmar isso você já faz tempo que está com esse desejo até se tornou sócio da Canção Nova tem mandado a sua doação pedindo a Deus que o Senhor desenrole essas situações obrigado a Senhor porque o Senhor vai dando entendimento para essas pessoas clareza dos passos concretos que precisa dar diante das situações concretas a palavra de Deus é isso a gente vai ouvindo e vai comparando a nossa vida com a palavra felizes os pobres de espírito porque deles é o reino do céu e o Denis foi explicando para a gente que pobre de espírito é aquele que se reconhece dependente de Deus eu preciso da graça de Deus sozinho eu não consigo eu preciso do Senhor você que precisa do Senhor aí na sua realidade com seus filhos com a sua filha com seu filho obrigada Senhor situações de vícios você que precisa se libertar do álcool da compra desregrada das dívidas que você foi fazendo o Senhor vai te dando a clareza de que do céu pode vir essa graça para você mas que você precisa tomar decisões concretas o que que tem dificultado dificultado a sua vida com Deus você tem faltado até a missa tem largado o sacramento da comunhão porque tem vivido coisas erradas e o Senhor te convida olha presta atenção Deus te convida a voltar a voltar a sua essência aquilo que Deus preparou para você obrigada Senhor porque essa manhã é de visita de Deus para todos nós em particular em particular a cada um que acompanha o Sorrindo para a Vida que abriu o coração bendito seja Senhor louvado seja você que está com uma situação de saúde com os exames aí em mãos pediu para Deus juntou os exames colocou em cima da mesa tem rezado Deus ouviu a sua oração viu você vai contar aqui para a gente os resultados da sua oração a oração uma arma poderosa poderosa pode mudar situações assim que já já estava assim decretado o fim para Deus nada é impossível para Deus nada é impossível obrigada Senhor nós te agradecemos nessa manhã porque o Senhor nos visita com a sua misericórdia obrigado amém seja Deus coisa boa mesmo Denis obrigada porque de fato eu até coloquei aqui que as coisas no reino de Deus elas são invertidas né se a gente não aprende a fazer essa leitura o mundo vai ensinando para a gente de forma errada equivocada aquilo que que são os ensinamentos de Deus que bom quando a gente tem um professor de Bíblia né que vai traduzir para nós é mais fácil vai traduzindo para nós aquilo que é nossa experiência de Deus então nós precisamos de fato voltar essa palavra e verificar o Denis começou dizendo vamos aprender a ser feliz às vezes as pessoas estão buscando felicidade porque estão vivendo de forma invertida e às vezes são coisas sutis bem pequenininhas mas que são suficientes para roubar de nós a graça de Deus que é aquilo que faz a gente ser feliz de fato não é então mais uma vez muitíssimo obrigada o Denis tinha falado de felicidade momentânea não é Val exato uma felicidade eterna não só nessa terra não só nessa terra e ele finalizou dizendo o certo é certo o certo parece a mãe da gente o certo é certo o certo é certo não tem como negociar não é gente mas olha agradeço só tantas participações vocês estão aqui que bom saber que estão acompanhando a programação rezando com a gente no Sorrindo pra Vida muito muito obrigada as pessoas dizendo Val essa palavra foi pra mim Sorrindo pra Vida transformando a minha vida agora meu dia já está cheio de alegria estou aprendendo a ser feliz muitíssimo obrigada tanto no Instagram nos directs também no e-mail uma pessoa ela até se identificou mas vai ficar só entre nós ela diz assim bom dia irmãos Val eu estava revoltada com a família do meu esposo mas depois dessa palavra eu quero dar o primeiro passo a perdoar e não importa que estão sendo injustos mas a minha parte é promover a paz e oh eu li até essa parte mas ela colocou o que eu acabei de dizer e fazer o certo porque é certo muito obrigada viu minha irmã é isso mesmo o certo é certo gente as vezes a gente fica na dúvida mas o certo é certo eu vou trazer mais um testemunho que fala sobre perdão mas deixa eu aproveitar aqui porque a minha amiga Bruna amiga porque somos da família atenção nova ela diz mostra a minha fofurice vestida com a camiseta de São Miguel eu não mencionei mas ontem eu vesti Bruna a camiseta de São Miguel pensando na sua fofurice foi ela que me inspirou ontem eu estava com essa camiseta já é lançamento tá linda gente olha que coisa mais linda veste a família toda a canção nova viu do bebê tá bom até a fofurice da melhor idade o Val posso pedir para o diretor mostrar na loja essa camiseta claro porque isso que você falou é muito importante ela tem para todos os tamanhos e essa linha está diferente de muitas camisetas nossas ela tem desde o bode mas ela pega também as crianças de 6, 8, 12 tem números lá que você vai verificar tem os adolescentes então tem baby look e camiseta e tem também a baby look para nós adultos e a camiseta para adultos e tem o GG e o plus size também então assim eu fui ver eu falei gente não é qualquer linha não é a linha de São Miguel Arcange o Márcio que desenhou o Márcio está sempre aqui no Sorrindo para a Vida e você entrando aí você verifica que a camiseta ela tem uma oração de São Miguel que é a oração também de exorcismo olha ali tem para todas as idades para a família inteira aproveite a loja Canção Nova e verifique dê de presente para você para a sua família tem gente que vem a família toda aqui né Valdez o marido a esposa o nenenzinho quando veste a família toda está aí canta o coração me encanta eu deixei aqui separado mas eu vou voltar nele já já eu quero trazer a Paula falou da família toda deixa eu achar aí enquanto a Val procura o endereço da loja aí né gente não sei se colocou na tela loja.cansaonova.com ou a nossa central de atendimento também à sua disposição 123862600 ok eu pesquisei principalmente porque eu olhei para o Inácio porque eu vi que a esposa chama Márcia mas eu não lembrava o nome do esposo ó que lindo né gente fiz a ligação aqui porque a esposa do Inácio também é Márcia a Márcia e o Rafael estão quentinhos estão bem aquecidos porque estão com o lançamento que é o moletom da Canção Nova de São Bento é a linha 2024 outono e inverno é essa fotinha eles fizeram ontem enquanto acompanhavam o programa uma abraça ela falou assim que era o dia dos namorados bem aquecidinho vamos ver se estelaram Canção Nova está ali na loja também está saindo muito e foi um pedido de quem acompanha a Canção Nova de ser um moletom simples Val assim com a cor única né então a cor é preta é a medalha de São Bento sabe não tem muita coisa muita informação e tem capuz e tem aquele aquele bolso de você colocar a mão para esquentar hoje hoje estava bom para ter o moletom para a gente usar porque aqui em Cachoeiro está bem friozinho bem friozinho olha só família quero agradecer a todos os sócios por recebendo aqui o comprovante muita gente nos ajudando pelo pix.doação arroba canção nova ponto com por favor não se esqueça da Canção Nova você que é sócio ajude-nos mesmo lá no Instagram uma pessoa disse assim Val tem dois meses que o boleto não chega para mim mas eu estou ajudando pelo carnê e também pelo pix que bom que o carnê chegou e eu falei é isso mesmo Deus lhe pague então se porventura o boleto não está chegando você pode pelo carnê quem tem muitos nos avisaram que também não receberam o carnê mas você pode nos ajudar pelo pix pix.doação arroba canção nova ponto com a Paula já ia falar a Márcia meu Deus a Márcia ficou no coração a Paula ela está aqui com o carnê e com o boleto em mãos é um dos meios tá bom inclusive carnê e boleto em mãos já me lembra daquela ação eu vou pedir também ao diretor a gentileza se depois o Paulinho consegue pegar ali na bancada o presente o presente que nós estamos mandando que é a corrente de São Bento com a oração né Val corrente de São Bento com a oração de exorcismo para todos aqueles que estão migrando Denis e Inácio a gente está pedindo que quem pode nos ajude ah eu já trabalho com débito automático então se você puder deixar a sua doação no débito vai facilitar a gente manda esse presente que estava aí na tela ah eu sou eu ajudo pelo carnê mas eu posso migrar para o cartão de crédito por exemplo então a gente vai mandar esse presente é como a gente diz é uma lembrancinha mas a gente está precisando mas também tem outra quem já é carnê quem já é débito se aumentar em 5 reais ganha também ganha também então se você puder dar essa força para a gente tá o testemunho foi curto mas ela foi cirúrgica e eu gostei porque um vai completando o outro no sentido de inclusive aprofundar e eu gostei disso que ela falou olha só Val por favor não me identifique partindo do princípio dos testemunhos ditos sobre o que destrói a família é o adultério a traição eu quero dizer que ela colocou em caixa alta o que destrói não é a traição o que destrói é a falta de perdão porque de certa forma às vezes todos nós somos traidores traímos a Deus traímos a nós mesmos as pessoas ao nosso redor e hoje a partir da pregação Deus nos deu uma ordem ela colocou em caixa alta sede misericordiosos precisamos viver a misericórdia e levar a misericórdia ao outro e aos corações precisamos devolver amor às pessoas perdoar como o Dênis disse não é esquecer mas sim desejar que o outro ganhe o céu e para que o outro ganhe o céu eu devo amá-lo apesar do seu erro eu também fui traída Val mas praticando e ela colocou em caixa alta o que eu aprendo na canção nova isso é comprometedor hein meus irmãos praticando o que eu aprendo com a canção nova pelo diário espiritual com o Jarles pelas pregações pelo padre Léo pelo Sorrindo pra Vida praticando a palavra aprendida eu perdoei e restaurei o meu casamento hoje o meu casamento é melhor do que antes meu esposo se voltou para Deus meu esposo se converteu pois viu agir de Deus em mim e viu que de fato com Deus a gente perdoa e ela botou a caixa alta de novo tudo o amor perdoa tudo Deus abençoe a vocês que me ajudaram a restaurar a minha família a gente pode dizer é por isso que eu ajudo a canção nova agradecendo a Deus por esse dia agradecendo a todos os sócios que mantém a programação da canção nova no ar que nos ajuda a ter essa a palavra de Deus todos os dias pra gente ser pessoas melhores é esse o desejo de Deus a gente tem um resultado eu vou pedir me dá essa plaquinha aqui Aline traz aqui pra mim porque é o seguinte hoje é feriado aqui em Cachoeira Paulista quem desenha a porcentagem não veio mas a equipe financeira fez o cálculo e mandou pra nós então eu vou mostrar a placa do Sorrindo pra Vida ai passei a mão aqui é o que ela escreveu é 4,5 né 4,5 então olha como é que a Aline me mostra vou mostrar olha chegamos aos 46% ela até desenhou olha aqui ela até desenhou olha aqui chegamos aos 46% subimos 5% de ontem pra hoje faltando 54% a conta ficou fácil dias úteis 12% qual a porcentagem diária 4,5% Aline ficou ótimo seu desenho parabéns já pode trabalhar nessa área obrigada a nossa equipe não deixa a peteca cair Denis graças a Deus o sócio da Canção Nova está vindo em socorro aqueles que não receberam boleto não receberam carnê acharam uma forma tá aí o Pix ajuda diretamente a hora que você faz a sua doação chega em 7 segundos pra Canção Nova e hoje apesar do feriado tem contas pra vencer né então você pode aí anote aí pix.doação arroba canção nova ponto com você ajuda durante todo o dia nós vamos ter a programação da quinta-feira de adoração não vai ter tempo de lembrar você do projeto da Emi Almas de você ajudar a Canção Nova nos ajude agora não é isso Denis? e inclusive nos ajude não só se pudendo fazer a sua doação nos ajude também divulgando a Canção Nova divulgando os meios de doação uma vez que nós hoje vamos nos dedicar claro a Jesus sacramentado eu quero antes de ir embora a Líndia já está dando tchau eu preciso agradecer a você que nos ajudou no Imposto de Renda muita gente ajudou muitas pessoas nos ajudaram obrigado obrigado aos contadores obrigado a você que enviou a sua doação muito obrigado mas eu tenho um pedido para fazer antes de ir embora confere aí para mim se você mandou os seus comprovantes tem que mandar o DARF e o comprovante de pagamento senão a Canção Nova não consegue resgatar esse valor eu acho que eu mandei eu não tenho certeza manda de novo não tem problema não e manda para onde? pode mandar se você já tem o nosso contato de WhatsApp pode mandar pelo WhatsApp ou maneira mais fácil fjp2.org fjp2.org tem um lugarzinho de você enviar o arquivo lá tá bom? se você está com dúvida de que se mandou não manda tem problema na gente recebe de novo é bom que a gente lembra de você aqui de novo reza para você de novo tá bom? obrigado Deus abençoe que coisa boa obrigada Denis você pela tua presença viu? Deus abençoe a sua família amém viva Santo Antônio viva Santo Antônio Val obrigada Val Deus abençoe a todos que rezaram com a gente no dia de hoje e não se esqueça da Canção Nova porque nós nos comprometemos a rezar por vocês suas intenções e atenção Rio Grande do Norte mães do Rio Grande do Norte Moçoró tô chegando amanhã aí vou estar unida vocês aqui no Sorrindo pra Rio e da manhã tem Sorrindo pra Vida pegar o frio lá em Moçoró que delícia né obrigada Inás pela presença vamos encerrar com música? vamos lá quanta joia eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer sozinho eu não posso mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma